Obrigada pela sua presença. Nós continuamos totalmente vivos no Digital Innovation Day. Obrigada a CEPAL, a sua unidade, pelo apoio que nos deu a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que realiza a Cúpula Ibero-Americana de Presidentes, o Mário Tímoli, obrigado a Huawei pela oportunidade de tornar possível este debate, que tem muitas áreas. A primeira delas é a recuperação econômica da economia a partir da tecnologia de informação, e hoje estamos falando em conectar para quê? Para transformar, para transformar a vida do cidadão, de pequenas e médias empresas, e transformar a vida das administrações públicas dos governos. Podemos conectar, mas se não houver transformação digital, não acontece o bem-estar digital. Não vamos aumentar as capacidades para habilitar os direitos fundamentais e economia. Não há ferramenta mais poderosa de transformação social do que a internet e os serviços de telecomunicações. Hoje, como comentamos, é um dia de transformação, e eu também quero agradecer ao senhor Arandia da Bolívia, ao ministro da Bolívia, pela sua participação hoje. Ele dizia que o tema é transformação, e é um privilégio para mim hoje apresentar uma profissional nos temas de inovação. que é executivo cíneo de inovação digital em CAFDO, que é só nosso parceiro em muitos eventos. Maria Isabel, por favor, a tela é sua. Muito bem, Jorge, muito obrigada. Obrigada pelo convite e essa apresentação calorosa. Já vou arrancar, então, com a minha apresentação. Muito bem. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Obrigada. Então, realmente, hoje nós vamos falar de transformação digital do Estado. Mais do que falar da necessidade da conectividade, que, obviamente, nós sabemos que é uma necessidade, nós vamos falar de todos os processos para que saibamos que quem está conectado possa ter uma melhor conexão com o Estado, receber melhores serviços públicos e realmente ter uma melhor qualidade de vida providenciada, proporcionada pelo Estado. Eu vou falar especificamente do governo digital. O governo digital são as estratégias de governo digital começaram na América Latina há aproximadamente 20 anos, já são 20 anos de implementação. Essas estratégias têm estado focadas principalmente na simplificação e digitalização de procedimentos, de tramitações, existem muita burocracia e hoje já muitas coisas já estão digitalizadas, podem ser feitas online, criamos espaços de interação e participação digital e estamos implementando estratégias de abertura de dados que são públicos e que estamos implementando essas estratégias de abertura para que sirvam não somente à sociedade em geral, mas também para empreendedores, para criar aplicativos, para pesquisadores e o setor público também, claro. Quais são os resultados dessas estratégias? O que é que nós conseguimos durante esses 20 anos? Maior eficiência na administração pública, maiores níveis de transparência, participação cidadã e graças a isso a agilização das tramitações, economia de tempo e dinheiro para o cidadão. Aqui também nós temos o índice reconhecido em matéria de governo digital, que é da Unidade para o Desenvolvimento Econômico e Social das Nações Unidas e Government Development e esses serviços têm estado sendo medidos desde 2013 e nós temos aqui os países que são fósseis da CAF desde 2003 até 2020. Aqui nós vemos as colunas cinzas, como estavam em 2003 e a cor de rosa, como estamos atualmente. Estávamos em 2020, mas há países que em todos esses 17 anos têm avançado muitíssimo, há alguns a Espanha, por exemplo, o país que melhor tem, claro, aqui é o Uruguai, nós temos a Argentina, mas o Uruguai, a Argentina e o Chile estão muito melhor que Portugal, por exemplo. Esses países estão mais próximos do líder mundial, que é a Dinamarca, neste momento, em 2013 eram os Estados Unidos, mas há outros países que ainda têm muito caminho pela frente, alguns já deram grandes saltos, como o Uruguai, deu grandes saltos em 2013, 2020, mas há outros países que ainda faltam bastante, ainda têm muito por crescer. A região tem uns desafios muito grandes que ainda subsistem e que têm alguns casos piorado bastante, como a pandemia, temos problemas de pobreza, desigualdade, falta de confiança nas instituições, desemprego, emergência climática, sérios problemas de corrupção ao longo da região. Tudo isso exige novas formas de governo. O que nós precisamos, então, são governos mais ágeis, mais abertos e mais inovadores. E nós vemos aqui a oportunidade de usar a inteligência de dados e novas tecnologias para isso. No que, na CAF, nós acreditamos é que os governos da região devem estar focados, devido a que levamos 20 anos, mas ainda falta bastante, nós tivemos muitos problemas. Perde muito tempo fazendo ainda a tramitação, devem estar focados nesses quatro principais temas. Um lado, trabalhar no tempo da digitalização dos serviços, depois soluções transversais, eu vou explicar melhor, aproveitar dados e tecnologias emergentes, e trabalhar, obviamente, em gerar habilidades no setor público para aproveitar essas tecnologias digitais e dados e criar uma cultura de inovação. Vamos ver um por um, então. Quanto a tramitações e serviços digitais, há países que estão colocando a meta de realizar 100% dos... O Brasil tem avançado muito, o Uruguai já cumpriu essa meta, o Brasil tem digitalizado também muito. Eu não sei se todos os países deveriam... 100% das tramitações, porque existem alguns que não têm grande impacto, então a minha recomendação é estar focados naqueles de maior busca, maior impacto, para que essas tramitações possam ser feitas digitalmente. E o restante é integrar através de portais únicos, porque o que aconteceu... Porque cada entidade criou o seu website para digitalizar, e essa desordem que nós encontramos hoje também existe no site. O cidadão não sabe onde entrar, então existe muita relevância para os portais únicos, para esses portais públicos, gerais, que são o ponto de encontro para que o cidadão entre e possa interagir através dele com o Estado. Outro é melhorar a qualidade. Muitas coisas foram feitas, mas alguns não são fáceis de usar, a ferramenta, a tecnologia utilizada não é a melhor, é um pouco complicado, e se digitalizou uma parte da tramitação, mas não toda ela, então temos que integrar do princípio ao fim, o que exige que os sistemas de informação que estão por trás também sejam digitais e estejam interconectados. E, obviamente, melhorar a experiência do usuário, que seja uma experiência agradável, e ele possa fazer esse trâmite online, para massificar o uso, porque se você fizer um trâmite, criar uma digitalização e não for usado, isso é muito importante, que haja conhecimento, há tarefas que fazer para modernizar os registros, os cadastros administrativos, e fazer grandes esforços e impulsar a interoperabilidade, para que as entidades não continuem trabalhando como ilhas, mas que haja uma coordenação, uma conexão geral. Um tema que não está aqui, e que é de grande importância, é que essas estratégias estejam no âmbito local. Nós temos aqui as entidades de ordem nacional, mas falta muito por fazer no âmbito territorial e local. Quanto às soluções transversais, bem, todas as entidades não podem fazer a mesma coisa, temos que desenvolver soluções transversais, como, por exemplo, identidade digital, assinatura digital, pagamentos online, carimbos eletrônicos, os selos eletrônicos, as notificações, recibos eletrônicos, e uma pasta cidadã, que foi lançada há poucos meses na Colômbia, que é o lugar onde está, onde está concentrada, estão concentrados todos os documentos, o Estado tem, que pertence, e será buscado pelos cidadãos. O terceiro eixo político, que é prioritário, e devemos estar focados, é o aproveitamento de dados e tecnologias emergentes. Quer dizer, sim, nós sabemos que precisamos trabalhar na conectividade, continuar digitalizando as tramitações, mas a grande oportunidade aqui, como inteligência artificial, blockchain, a internet das coisas, já estão, e temos que aproveitar tudo isso, criar e fortalecer as infraestruturas de dados, nós temos, digamos, que as infraestruturas de dados sejam a matéria-prima para a inteligência artificial, por exemplo, nós temos que ter modelos de governança para essas infraestruturas de dados, para poder ter dados de qualidade que ajudem a quê? O que nós chamamos aqui? É um setor público que é impulsionado pelos dados, para quê? Para melhor a formulação de políticas públicas, eu tenho melhor infraestrutura de dados, eu posso entender os problemas menores e criar políticas. A mobilidade na cidade, segurança, desemprego, corrupção, são uma análise de dados que podemos entender, onde podemos, em que população se estão crescendo, diminuindo, em forma de ver a problemática e formular melhores políticas públicas. Os dados também nos ajudam a desenhar melhores, a projetar melhores serviços, mais oportunos e mais proativos, o Estado tem que começar a ser muito mais proativo e, obviamente, essas tecnologias também vão melhorar a eficiência interna, a eficiência artificial permite automatizar processos e é um aliado do servidor público. Aí eu tenho experiência, é uma iniciativa impulsionada pela CAF, que quer precisamente promover o uso de dados e inteligência artificial no setor público. Acabamos de lançar um relatório, que pode ser consultário no website da CAF, onde há casos de como a inteligência artificial foi utilizada na educação, na saúde, para combater práticas de corrupção, evasão de impostos, sonegação de impostos e eu convido todos vocês para conhecerem o relatório que ilustra como aproveitar dados e tecnologias emergentes de uma maneira responsável no setor público. O quarto eixo que eu acho que devemos estar, que os governos devem estar focados neste momento é o tema de talento e criar uma cultura da inovação. Devem ser formuladas e implementadas políticas integrais para gerar habilidades digitais, não somente em grupos especializados de tecnologias de informação, de dados, analítica, claro, temos que fazer isso também, mas também serviços ao cidadão e áreas missionais para que o cidadão saiba para que serve e tem as habilidades necessárias para aproveitá-lo e, obviamente, no âmbito de direção, os servidores públicos têm que saber para que elas servem e impulsá-las, impulsioná-las também e aumentar o aproveitamento dessas tecnologias, promover a cultura de inovação no Estado. Isto é um processo que deve ser feito e tem proliferado na região a criação de laboratórios de inovação pública que são espaços para criar e unir o ecossistema digital. o que nós promovemos é o que o Estado não trabalhe sozinho, mas trabalhe com os padrões que desenvolvem soluções para problemas públicos. Por que não realizar alianças entre público e privado para solucionar os problemas? Essas GovTex têm o talento necessário, podem ser grandes parceiros para o setor público. Com isso, eu termino a minha apresentação fazendo um chamado para que impulsemos políticas públicas de digitalização e esses processos para que o Estado possa se transformar aproveitando essas tecnologias e consigamos nos aproximar mais do cidadão para melhorar a sua qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto